Chegou a hora, Rodrigo! Finalmente a hora de revelar o segredo secreto incrível! São os modos Playstation 4 Pro Slim exclusivos da Game Tag Zone com pintura automotiva exclusiva em 200 e garantia renovável! O que que é isso? Eles são homenagem ao Playstation 1! São sensacionais e vão ser lançados antes do dia das crianças! Então fique esperto neste link aqui! Já se cadastra lá para ser o primeiro a saber porque vai ser um dia só de compra desse exclusivo PS4 pra você não perca tempo até o controle automizado com uma pintura que não descasca! Gostaram do segredo? Se não gostaram... Quem? Quem? Para! 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 Para!